Argentina, uma nação sul-americana que viu um período fantástico de crescimento na última década. Um país onde carne e vinhos de qualidade era o comum. Hoje as coisas são bem diferentes. O país tem uma inflação gigantesca, levando quase metade da população a passar fome. Mas se a gente for puxar o passado desse país, você vai saber que isso não é algo para se espantar. Já que a história dele é manchada por golpes políticos, ditaduras e sangue de inocentes. Riqueza, status e poder político. No final do século XVII, essa tendência se espalhou para o Rio da Prata. O colapso da Espanha, em 1808, abriu um vácuo político, permitindo que os heróis proprietários de terras monopolizassem o poder. Na década de 1860, as elites rurais assumiram o controle de Buenos Aires, governando por meio de uma falsa democracia, livre da autoridade de Madrid, e o novo estado se expandiu para o sul da cidade de Pampa. Novas terras foram concedidas aos colonos, mas a maior parte foi para os ricos. Os avanços na tecnologia de refrigeração e a ausência do mercado doméstico significavam que os argentinos dependiam de exportação para obter lucros. A maioria foi destinada ao centro industrial da Grã-Bretanha. Com isso, os investimentos britânicos começaram a se infiltrar na Argentina, monopolizando as ferrovias do país para garantir a estabilidade das exportações. A Grã-Bretanha, sim, assumiu o papel imperial que a Espanha já ocupou, tendo adquirido a terra por meios menos sofisticados. Sua riqueza e influência dependiam da Argentina continuar sendo uma fonte de matérias-primas agrícolas. Não havia nenhum obstáculo para subir na cadeia de valor ou industrial. Em vez disso, essas funções foram deixadas para a Grã-Bretanha, confinando a Argentina à estagnação. Embora isso tenha levado a um boom agrícola de longo prazo, interrompeu o desenvolvimento argentino. Mas os argentinos não se preocuparam com isso. A maioria ficou feliz em ver suas receitas de exportação e doações de terreno aumentando. No entanto, essa aparente prosperidade era profundamente desigual. Assim, em 1900, a Argentina entrou em um pico de PIB per capita relativo, independente dos mercados de exportação. Pode parecer inacreditável hoje, mas na virada do século XX, a Argentina era um dos dez países mais ricos do mundo. Suas indústrias domésticas, que giram principalmente em torno da agricultura de ponta, se beneficiaram muito de um influxo de investimento da Europa e da América. E com isso, a nação foi capaz de adotar técnicas modernas de agricultura comercial. Isso funcionou especialmente bem, considerando que esses mesmos países que investiram tanto na Argentina foram também beneficiados pelos fantásticos mercados de exportação, que através de seu próprio crescimento econômico, desenvolveram bastante o gosto por carnes vermelhas, que antes dessa época eram vistas como um luxo. Esse crescimento foi ainda mais acelerado pela imigração europeia para o país, que trouxe ainda mais dinheiro de pessoas que procuravam estabelecer suas novas vidas. No geral, isso foi fantástico. E em 1905, o argentino era quase tão rico quanto o cidadão da França, Grã-Bretanha, Alemanha, e apenas um pouco mais pobre do que o norte-americano. Porém, havia um leve problema próximo ao sucesso, que era que os políticos e líderes empresariais eram extremamente corruptos. E a riqueza que a nação estava fazendo ia sendo distribuída de maneira muito desigual. Mas para os imigrantes europeus, isso não teria necessariamente sido um problema a longo prazo, porque a nação ainda estava ficando mais rica, e até mesmo as pessoas de baixo desfrutavam de um padrão de vida melhor. Mas é claro que isso não durou para sempre. O início da Primeira Guerra Mundial derrotou totalmente o mercado de exportações. Porque todas as nações que injetavam capital de investimento na Argentina e comprava todas as suas exportações, agora estavam falidas por terem que lutar a maior guerra e mais sangrenta da história, até aquele momento. Fora isso, as reformas eleitorais forneceram uma janela para os trabalhadores urbanos formarem um governo. E em 1916, o Partido Radical assumiu o poder com uma chapa anti-elite, que manteve até 1930. Isso impôs o país para um longo período de estagnação, que só foi agravado pela Grande Depressão em 1929. O grande crash da Bolsa causou o colapso dos mercados globais de exportação. E isso combinado com severas secas, fez com que trabalhadores agrícolas fossem para a rua, provocando uma grande agitação civil. Assim, em 1930, conhecido como Revolução de Setembro, o general José Félix Uriburu deu um golpe militar, que estabeleceu outra falsa democracia. Embora a Argentina tenha evitado o impacto da depressão, a decisão de Londres de decretar tarifas sobre a carne bovina ameaçou sua recuperação econômica. Então, com isso, luxos como carne vermelha na mesa de jantar e investimentos estrangeiros rapidamente saíram de moda. Isso piorou ainda mais com a morte do líder do golpe e atual presidente José Félix. E para as coisas não piorarem ainda mais, o novo presidente Augustin Pedro Justo assinou uma série de acordos comerciais com as nações europeias, para tentar reacender o crescimento das décadas anteriores. Infelizmente, esses acordos comerciais foram muito unilaterais e serviram principalmente para resolver os problemas de políticos corruptos que não ficaram ricos, em meio dos problemas de uma nação que estava perdendo suas indústrias primárias. O acordo deu à Grã-Bretanha direitos exclusivos de vender carvão para a Argentina. E também deu às empresas britânicas o direito de comprar e controlar a indústria argentina de carne. Isso deu ao país um pequeno impulso nas exportações, que foi muito importante. Mas também se deu à indústria primária argentina, a uma potência estrangeira, que foi péssima. Além disso, os britânicos estavam isentos das leis trabalhistas. E com isso, mais uma vez, a Argentina voltou à época do colonialismo e estava confinada à extração de recursos, enquanto a Grã-Bretanha estava no topo da cadeia de valor. Foi um acordo tão mal planejado que a corrupção foi realmente a única razão pelos quais os líderes da Argentina teriam sido obrigados a concordar com termos tão horríveis. De qualquer maneira, esses acordos aceleraram ainda mais o declínio da nação, o que deu a origem a uma maior agitação civil. E com isso, naturalmente, os sentimentos anti-britânicos e anti-oligárquicas aumentaram ao longo da década de 1930. E quando a Segunda Guerra Mundial estourou em 1939, isso formou um terreno bem fácil para o nacionalismo econômico. A expansão industrial durante a guerra concedeu à força de trabalho urbana um novo peso político. E em 1943, outro golpe militar reorganizou a sociedade argentina mais uma vez. E com isso, o coronel Juan Domingo Perón assumiu o poder do país. Com ele no poder agora, começou a introduzir amplas reformas econômicas com um interesse particular na construção de uma indústria pesada nacionalizada. E parece muito com alguns países da época. Ele também efetivamente promulgou tarifas de exportação, reduzindo os preços domésticos dos alimentos e aumentando as receitas do Estado. E esse dinheiro que o país ganhou foi aplicado em programas de bem-estar social e subsídios industriais. Essa tática de nacionalizar tudo o que era propriedade de estrangeiros e injetar dinheiro na construção de uma indústria funcionou por um tempo. Porém, uma vez que outras nações se recuperaram da Segunda Guerra Mundial, elas ficaram muito irritadas com o fato de todos os seus ativos estrangeiros terem sido nacionalizados. Ou melhor, roubados. E pra ficar ainda melhor, a Argentina ficou mais do que feliz em estender um convite aberto aos nazistas alemães, que o mundo havia lutado tanto pra derrotar. Por essa razão, ninguém queria investir na Argentina ou comprar nada que eles estavam fazendo em suas novas e sofisticadas fábricas. E pra piorar a situação, a Argentina foi excluída do plano Marshall de Washington, que foi o principal plano dos Estados Unidos pra reconstrução dos países aliados da Europa nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. E pra uma nação fortemente dependente das exportações e do investimento estrangeiro, esse foi um grande golpe. E meus ativos, se vocês estão gostando desse vídeo e acha que ele tá agregando valor na sua vida, a gente pede o seu like e a sua inscrição. E também comenta aqui outros países que vocês querem saber a história. Agora, bora voltar pra depois da Segunda Guerra. Em 1949, a economia estava em crise. As receitas de exportações caíram e as reservas de dólar desapareceram. A produção industrial estagnou. O desemprego aumentou e a inflação disparou pra mais de 30%. Com isso, o governo não teria escolha a não ser cortar gastos, reativar a indústria exportadora e abrir a Argentina ao capital estrangeiro. A nação rapidamente tornou-se muito pobre mais uma vez. E a popularidade dos novos líderes radicais caiu junto com ela, levando mais uma vez um golpe político. Assim, em 1955, o ex-coronel foi deposto, exilado em Madrid. A instabilidade política permaneceu indefinida. Embora o retorno da Argentina à democracia, em 1958, com o Arturo Frondizi sendo eleito, isso acabou sendo irrelevante, porque aconteceu outro golpe em 1966. Mesmo com tudo isso acontecendo, os padrões de vida continuaram a subir, apesar da queda do PIB per capita do país. Mas o declínio real começou em 1973, com o choque do petróleo e o colapso do sistema de Bretton Woods, que levou a uma tendência de baixa nas condições mundiais. Caso você não saiba, o Acordo de Bretton Woods foi um acordo assinado por 45 nações aliadas, onde foram assinadas as bases que regeriam a política econômica global, após a Segunda Guerra Mundial. O Acordo de Bretton Woods tinha como principais objetivos promover a cooperação econômica, facilitar o comércio internacional, padronizar as políticas cambiais e construir um sistema financeiro multilateral entre os países. E com o colapso dele, o mercado de exportação agrícola foi dizimado, o investimento estrangeiro diminuiu. Desesperados, a ditadura militar argentina convidou Perón a voltar à frente de uma aliança democrática. Mas nem ele, nem um gabinete repleto de economistas resolveram os problemas do país. Após a sua morte em 1974, Perón foi sucedido por sua esposa, Maria Stella Martinez de Perón. Mas ela também foi incapaz de restabilizar a economia. Mais uma vez, restaurar a estabilidade serviu de justificativa para outro golpe em 1976. Mas a junta foi apoiada pelos oligarcas que buscavam restaurar o domínio da agricultura. E com isso, quem assumiu o poder do país foi Jorge Rafael Videla. Esse golpe levou várias desagulamentações, privatizações, remoções de tarifas, proteções e empréstimos extensos, que aumentaram ainda mais a dívida externa da Argentina para 42 bilhões de dólares. O resultado foi a industrialização, desemprego em massa e um monte de salários industriais não sendo pagos. A resistência foi recebida com força e por conta disso, 30 mil pessoas desapareceram da mão do governo para nunca mais serem vistas. Enquanto isso, o afrouxamento dos controles de capital permitiu que os oligarcas transferissem seu dinheiro para o exterior. E em 1981, outra desvalorização da moeda destinada a aumentar as exportações levou a uma corrida ao peso, resultando na fuga de capitais. Desesperados por uma vitória política, a junta recuou na fraude nacionalista a invadir as ilhas de Falkland, cuja soberania disputava contra a Grã-Betranha. Mas o tiro saiu pela culatra quando as forças do Reino Unido tiveram sucesso ao tomarem as ilhas. Depois disso, a junta entrou em colapso e a democracia foi restaurada em 1983. E com isso coube o novo governo de Raul Alfonsim reconstruir um país destruído. Se acaba a Argentina do hambre obrero. Se acaba a Argentina das fábricas mortas. Se acabaram as actas dos nenes de papá. O último fracaso nos levou a este período tremendo da história argentina. A frustraciones que parecieron definitivas vinieron a dizer-nos que iban a terminar com a especulação. E nunca quem especulou mágo ganou tanto e quem quiso trabalhar en serio perdiou mágo na Argentina. Vinieron a dizer-nos que iban a terminar com a inflación. Vinieron a dizer-nos que traían a paz e nos metieron en a guerra. Mas isso parecia impossível com a destruição da base industrial argentina. E o fato de que os juros das dívidas externas consumiam mais da metade das receitas de exportação, Alfonso Sim parecia ter pouca escolha. Mas o pedido de empréstimo ao FMI para evitar a falência foi um ato inteligente. A economia melhorou um pouco. Mas a escassez de águas e os apagões forçados despertaram descontentamento social. E para piorar, a impreinflação devido à impressão de dinheiro chegou a 3.079% em 1989. O que acabou permitindo que os peronistas voltassem ao poder. O peronismo foi um movimento político criado e liderado por Juan Domingo Perón. Coisa que a gente já falou aqui no vídeo. Com isso, o novo presidente, Carlos Menem, abandonou a social-democracia em favor da industrialização para deter a inflação. Ele também introduziu o peso conversível, atrelado ao dólar americano. Isso foi financiado pelo extenso empréstimo de dólares americanos e pela venda de empresas estatais a atores privados. Curiosamente, a inflação diminuiu e houve um crescimento estável. Mas mesmo assim, em 1997, a dívida colocou a estabilidade da conversão sob pressão. Os homens se recusaram a abandonar o peso conversível, pois isso destruiria a confiança econômica. O país entrou em recessão e em 1999, a batata quente caiu na mão de Fernando de la Rua. E mesmo tudo dando errado, continuou com a taxa de câmbio de 3 para 1, onde 3 pesos valia 1 dólar e 1 dólar varia 3 pesos. Infelizmente, esse sistema desmoronou durante a última crise econômica, em 2000 e 2001, quando as pessoas correram para tocar seus pesos por dólar americano. Até que a junta de câmbio ficou completamente sem reservas. Em outubro de 2000, 789 milhões de pesos para dólares foram retirados dos bancos. O número chegou a 1 bilhão em novembro. Momento em que o peso argentino efetivamente se tornou uma moeda de flutuação livre. Apesar das restrições, o governo tentando o seu melhor para sustentá-lo. A Argentina deixou de pagar sua dívida externa de 100 bilhões de dólares, fazendo o PIB do país cair consideravelmente e pessoas irem às ruas protestar contra o corralito. E foi à medida em que todas as contas bancárias foram congeladas por 12 meses. Cada pessoa só podia sacar 250 pesos por semana e o saque de dólares foi totalmente proibido. A população foi privada de seu próprio dinheiro por causa do confisco bancário, deixando milhares de argentinos com fome. Por conta disso, ativistas e manifestantes desempregados exigiram que os supermercados distribuíssem comida. Mas isso não aconteceu. E a consequência disso foi que vários supermercados e lojas de conveniência foram saqueados em Buenos Aires e Rosário. E quando isso acontecia, o país trocava de presidente 5 vezes em 12 dias. Foi a pior depressão da história da Argentina. Famílias que tinham poupado dinheiro uma vida inteira encontraram-se em uma situação em que pediam dinheiro para turistas na Cádia, Flórida, uma das ruas comerciais mais importantes de Buenos Aires. Até mesmo a compra de item básico era difícil. Entre 30 e 40 mil pessoas passaram a viver nas ruas de Buenos Aires em busca de material. Em 2002, 54,3% da população estava abaixo da linha da pobreza em Buenos Aires. Nacionalmente, 57,5% estava nessa situação. E o desemprego chegou a 21,5%. A Argentina conseguiu se recuperar somente em 2003, quando a população argentina elegeu um governo de esquerda de Nestor Kirchner. Ele prometeu retomar o crescimento econômico com base no câmbio, dar assistências aos desempregados e normalizar as relações com o FMI. Uma das suas primeiras medidas foi tentar recuperar a credibilidade, oferecendo a quem tinha recebido o calote um acordo de pagamento. A proposta era pagar com desconto acima de 70% em 30 anos. Mais de 90% dos credores aceitaram as condições, mas quem ajeitou entrou na justiça. A maior parte deles foi um dos conhecidos como abutres. A batalha com os credores durou anos, arrastando a crise argentina. O país só conseguiu negociar o pagamento dessa dívida com os fundos em 2016, quando finalmente saiu da moratória, que é o tempo de pagamento da dívida. Depois dessa grande crise de 2001, a Argentina em 2005, pela primeira vez, conseguiu tornar um país desenvolvido seguindo a métrica do IDH, com o índice 0,802. Isso se dá principalmente pela educação do país, que já foi uma das melhores da América do Sul, pelo investimento em si mesmo que quase dobrou a renda média no mesmo período para criar aumentos fantásticos. A qualidade de vida de todos os cidadãos da nação e pelo tempo de expectativa de vida deles. Mas se a gente realmente ver isso mais a fundo, o IDH talvez não seja um dos melhores índices para se medir se o país é desenvolvido ou não. Por exemplo, durante a crise de 2001, a Argentina tinha um IDH de 0,784, o que é quase um país desenvolvido, mesmo alistando naquela situação onde as pessoas estavam quase morrendo de fome. O governo deu a eles uma falsa melhora de vida e ainda por cima roubou o país. Como é o caso de Cristina Kirchner, que foi acusada de corrupção e condenada a seis anos de prisão. Hoje o atual presidente é Alberto Fernandes e sob seu comando o país vem passando por uma outra grande crise. O dinheiro deles não vale quase nada e tudo por conta que eles possuem uma inflação de 115,6%, uma das maiores do mundo. Normalmente, os comerciantes de lá colocam os preços das coisas em giz, porque no dia seguinte tudo já muda. Com isso, 38% da população vive na linha da pobreza, buscando por um prato de comida. Isso é algo realmente triste, pois o país tinha tudo para ser uma grande potência econômica, com um mercado de agricultura e carne muito forte, mas infelizmente, assim como outras potências, foi estragada por governos incompetentes. O país vem tendo a repetir toda essa situação. Em 2022, a Argentina chegou a um acordo para renegociar sua dívida com o FMI, dando acesso a um valor equivalente a 45 bilhões de dólares para o governo. O acordo foi acompanhado por um plano de reestruturação de longo prazo, visando dar apoio à balança fiscal e voltar com a estabilidade econômica, dando melhores condições ao seu povo e se tornando uma potência. Mas, sendo bem sincero, e com o governo cometendo os mesmos erros de sempre, eu acho bem difícil que a Argentina chegue nesse ponto. Essa é a história de um país rico que se tornou pobre. Se você gosta desse tipo de vídeo, a gente vai deixar um vídeo de um país bem semelhante a esse, que no caso é Cuba. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou! FALATO 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 Legenda Adriana Zanotto